Música 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 Minhas costas Quero um pouco pra isso Mas nesse corpo E eu te reserva ação Minhas costas Eu vou sentir algo que eu quis E não servia pra nada Pra se comportar Essas cabeças baixas Sempre tão fruscadas Como nada é o que te parece Na sede de dar o melhor de tudo Pra respirar fundo outra vez E isso é tudo bem E vem Perceber que tu é só Morrer a minha cabeça erguida E nunca mais estenda O que eu vi E quem luta ganha na cabeça Mas está a esperar Assistir esse bem partido Se a melhor coisa De se importar Me faz não sentar essa esponja Eu quero um pouco pra me sentar Nesse corpo Não quis levar a ascensão Nas minhas costas Não quis levar a ascensão Nas minhas costas E é o público que ainda esquenta Pra ver se eu Não quis pegar a solução E nas minhas costas Nem tá em minhas matas Nem tá em minhas matas Nem tá em minhas matas E já Não quis pegar a solução E Se inscreva no canal.